Oi meus amores, tudo bem com vocês gente linda? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal Hoje é sexta-feira, agora são exatamente 9 horas? 9 e 10 da manhã Estamos aqui em São Paulo, hoje nós viemos aqui comprar as bicicletas pras meninas, né? Porque a Mirella fez aniversário mês passado e a Ana vai fazer agora semana que vem Aí nós já viemos aqui comprar o presentinho delas, né? E o presentinho delas é a bicicleta A gente já foi lá na bicicletaria, já estamos lá tudo montando a bicicleta, tudo certinho E nós viemos aqui tomar um café, porque nós saímos de casa bem cedinho E quando a gente veio pra cá, pra São Paulo, a gente enfrenta um trânsito, gente do céu Um trânsito bem grande mesmo, e eu tô rouca pra caramba Mas, graças a Deus deu tudo certo, eu tô aqui com as meninas e o amor O amor foi lá levar as meninas no banheiro agora, fazer xixi E eu tô com essa cara, falem daqui gente, meu Deus do céu Mas, gente, depois eu vou mostrar pra vocês a bicicletinha delas, tá bom? Tudo certinho, e daqui gente, a gente vai fazer uma viagem também E a gente tá indo lá pra ir a comida, pra casa do... Eu quero mais um desse, tá bom? Mais um? E o café? E o avô dele? Eu quero café, eu quero café, puro, né? Puro, eu quero puro E o meu misto quente chegou aqui, gente O mozão tá aqui, ó Vamos tomar um café de boa agora Pra nós pegar a estrada Viemos fazer o que hoje, amor? Você vai comprar as bicicletas das meninas, cabelo de comprar, já tô montando E daqui a pouco nós vamos pegar a estrada É isso aí, gente E agora nós vamos tomar o nosso cafezinho aqui, tá bom? Vai deixando o seu like, comentando, compartilhando Se inscrevendo se não for inscrito aqui no canal, tá bom? Essa rostinha ali é igual com a sementa Aí tem uma rosinha da Ana Essa daí também parece muito pra Ana Aí tem as bicicletas, é um... Tudo bonitinho, viu? Essas são as minhas grandes Tá vendo, gente? Tudo, olha Tudo bonitinho, né? Olha ali, ó, minhas bicicletas Que eu mostro bem E é isso Aí, gente, ó Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Gente, olha só, chegamos aqui na praia, na casa do voo, e as meninas inaugurando a bicicletinha, e aí Aninha, tá muito legal? Não tem canseira com elas, viu, porque acabou de chegar, gente, agora são 5 horas da tarde já vai dar, nós chegamos e elas estão como? Querendo andar de bicicleta, a da Mirela é um pouquinho maior, né gente, é o Aruvinte, cuidado, Mi, aí ela tem que pegar o jeito, né, com a bicicleta, eu falei pra ela, aí devagarinho ela vai aprendendo, né? Não filha, não é assim, não é assim, é do jeito que a mamãe te ensinou, ó, você deita ela assim um pouquinho, ó, deita ela, faz isso com o pedal, ó, viu? Não, agora você antes disso coloca esse pé nesse pedal, agora você pega o impulso e vai, vai de novo, igual eu ensinei, puxa o pedal, olha pra frente, não adianta querer montar agora, filha, você tem que pegar o embalo e ir. Consegue sim, tem que fazer do jeito que eu te falei, hein, agora ela tá indo, ó, eita, Ana! Volta, 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 Ana! Gente, chegamos da, de São Paulo, direto pra Ilha Comprida, viemos aqui ver os avós do Val, do meu esposo, né, e vamos ficar aqui, vamos embora no domingo, de manhã a gente tá indo embora. Gente, eu tô tão rouca, quase que não tô conseguindo falar aqui pra vocês, por isso que eu não tô aparecendo muito, gente, na descida da serra, piorou mais ainda a minha voz, perdi a voz total, 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 porque na igreja, né, a gente dá uns glórias, louva ao Senhor, aí já viu, né, aí não há garganta que aguenta, né? Mas é isso, gente, vou arrumar aqui o meu quarto, forrar a cama, daqui a pouco eu vou tomar um banho e descansar um pouco, porque eu tô só o pó da rabiola. Tava ali ensinando as meninas a andar com um pouquinho com a bicicleta delas, mas agora eu subi, falei, gente, eu preciso descansar um pouquinho, não aguento não. Não aguento essa maratona não, né, Ana? Sim. As crianças têm um pique, né, gente? Eu não tenho esse pique, gente, queria ter pique de criança. Elas vieram de boa na viagem. Olha, que calor! Tá abafado, né? Tá bem abafado aqui, gente, tá gostoso, ó o barulhinho do mar. E eu nem vi ainda o mar, gente. Mais tarde eu vou lá, pra mim, ver o mar e mostrar pra vocês também um pouquinho. Tá bom. Tchau. 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 Já amanheceu o dia, pessoal. Vou dar continuidade nesse vlog hoje pra vocês. Assim, ó. Olha isso, gente. Estamos aqui no mar. Olha só como que tá as praias aqui, ó. Praia aqui de Ilha Comprida, ó. O mar está devolvendo, né, a sujeira. Ó, cunhada tá aqui. Oi. Oi, pessoal. Mozão tá aqui. Todo mundo de barriguinha cheia, né? Bem-multi. Todo mundo de barriguinha cheia. Já almoçamos. Cunhada fez almoço pra nós. Já almoçamos, estacionamos aqui, ó. Mesinha. As crianças estão tudo ali, ó. Se juntou com as outras crianças. Aqui, pessoal, é uma praia bem deserta mesmo, viu? A casa da gente aqui fica num lugar bem deserto mesmo. Mas é uma delícia, gente. A gente ama. A gente ama vir pra cá, ó. Tá vendo? Tem poucas pessoas aqui. As crianças estão ali, ó. Com a... Brincando com as outras crianças ali. A gente tá de olho, né? Porque elas nem tão entrando na água. Porque tá meia fria a água, né? Mas... Olha lá elas agora. Olha lá. Mas a gente tá aqui, gente. Aproveitando aqui um pouquinho, né? Do nosso... Do nosso sábado. Aproveitando aqui com o vô, com a avó. A avó deu uma saída ali. A hora que ela chegar, eu mostro ela pra vocês. Tá bom? Vamos embora, pessoal. Ó, já aproveitamos na praia. Com o solzinho. Tá indo embora. Aproveitamos bastante hoje. Minhada tá lá na frente, ó. No carro. Aqui, gente. É onde que já não tem mais pista. Aí eles... Agora fizeram essa estrada aqui, ó. De terra. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. A gente tava bem lá no final. Pra quem conhece aqui, Ilha Comprida. Fica bem pertinho aqui de Iguapim. O vidro tá embaçado, mas dá pra vocês verem, ó. Que a gente pega uma estradinha de chão. E vai beirando a praia agora, ó. Muito gostoso. A gente trouxe o quadriciclo também. Pra andar aqui. O marido andou. O mar carregou, gente, ó. Vou mostrar pra vocês. A avó tá aqui, ó. Tá aqui falando, ó. A avó do esposo. Ó, gente. Tá vendo? Pera aí um pouquinho, amor. Ó, aqui, ó. É o asfalto. Aí ia embora direto, ó. Já não tem mais, ó. Aí agora a gente vai pra essa estradinha de chão. Tinha muita casa aqui que caiu também. Muita mesmo. Aqui tudo era casa, né, amor? Era. Aqui tudo aqui tinha casa, ó. Você fazia churrasco aqui. É. Aqui a gente, antigamente... A gente fazia churrasco aqui. É. A gente fazia churrasco aqui porque tinha bastante árvores. Bastante mesmo. A gente trazia rede. Era bem gostoso. E o mar era bem recorto. É. O mar era lá no fundão, gente. E agora o mar já tá, ó. Pra lá, pra vocês terem uma ideia, já não tem mais pista, né? Aí aqui, ó. Ainda tem, mas... O mar tá... Tomando conta, né? De tudo. Tomando conta de tudo. Mas é muito gostoso. Muito gostoso. Olha o tanto de areia na pista, ó. Quando a maré sobe, né, amor? Ou quando tem aquele... A ressaca. A ressaca, né, mãe? Aí ela... Vem aqui tudo pro asfalto, ó. Graças a Deus que ainda tem essa pista aqui. Porque logo, logo... O mar toma conta de tudo, né? De tudo mesmo. Agora a gente tá indo pra casa. As meninas tão lá... No carro com a minha cunhata. A Mirela chegou aqui e não sabia nem... Nem descer da bicicleta. Ó lá, você viu como que ela desceu agora? Viu bem. Aquela bicicleta é boa, viu? Ó lá, ó. Ela é um pouquinho mais reforçada. É, né? Da Mirela. Ó, você viu o jeito que ela fez a curva? Mais rápido do que a Mirela. A Mirela não faz a curva. Aninha, você já sabe fazer a curva, filha. Que lindo. Opa! Primeira queda. Eita, meu Deus do céu. Aprendeu até pular da bicicleta. Ó lá, gente. De biquíni e blusa de frio. Vê se eu posso com isso. Moda do verão. A moda do inverno e verão. Ó, se liga na foto. Primeira troca lá, né? Esse cachorro fica moscando já. Duas vezes. Eu achei que ele ia morrer o dia que eu ficava na atropelada. Ele fica na frente moscando. Que linda. Daqui uns dias... Opa! Isso caiu azul. Não, mas a gente viu o pé de Jerez, o papo lá da baixa. A Ana daqui a pouco já tá pedindo pra tirar as rodinhas. Não, eu vou tirar as rodinhas. Porque senão você promete que ela merece. Não. Eu vou ter que ir lá semana mais. Eu vou ter que ir lá semana mais.